al.sp.gov.br no YouTube. Senhor presidente, coronel Telhada, senhoras deputadas, senhores deputados, funcionários desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp. Senhor presidente, eu vim a essa tribuna para manifestar o meu apoio às manifestações que aconteceram ontem, 13 de agosto, em todo o país, e uma dessas foi a sexta edição da Marcha das Margaridas. Essa manifestação foi inspirada na luta de Margarida Maria Alves, grande liderança rural da Paraíba, que, por sua coragem e altiveza, ela foi assassinada brutalmente por latifundiários no dia 12 de agosto de 83. Era uma mulher símbolo da luta, símbolo da resistência, e uma mulher que representa a luta por justiça, protagonizada por mulheres, mulheres do campo, das águas, das florestas e do meio urbano. A Marcha das Margaridas tomou as ruas de Brasília pelo fim da violência no meio rural, e também pela garantia dos direitos trabalhistas e direitos humanos, e contra todas as formas de opressão. A gente quer parabenizar todas as pessoas que estiveram presentes e também expressar aqui o nosso respeito e a nossa reverência, as pessoas que não puderam estar lá porque estavam trabalhando, enfim. Nós sabemos que todo mundo representa essas mulheres que não têm muita visibilidade, não tem voz, não têm condição de exercer uma cidadania plena. Também tivemos manifestações contra cortes absurdos nos orçamentos da educação, que está prejudicando a juventude, a produção científica e tecnológica e, consequentemente, o futuro do país. Não é possível que nesse país atualmente haja tanto retrocesso, principalmente que persegue os nossos pesquisadores, as pessoas que têm todo o interesse em fazer com que haja mais evolução na questão da ciência, isso tudo é necessário. Atos aconteceram aí em cerca de 200 cidades. Em todo o país foram movimentos organizados pela UNE, União Nacional dos Estudantes, e diversas entidades de movimentos sociais, incluindo professores, que a gente respeita tanto, cientistas e pesquisadores. Esse ambiente de intolerância entre os brasileiros tem se intensificado, porque depois do que aconteceu em relação às eleições desse país, a gente vê que nós estamos tentando perder de vista a importância da democracia, o respeito à diversidade desse povo, o povo brasileiro, que é um povo tão bonito, é um povo tão alegre, que parece que está anestesiado, e realmente eu não sei o que está acontecendo de fato no nosso país. Eu quero também aproveitar para encerrar, senhor presidente, e agradecer a todas as manifestações de solidariedade à minha pessoa. Quero agradecer ao deputado Carlos Janazzi, agradecer à deputada Érica Malunguinho, à deputada Mônica, a todos os deputados que, na minha ausência, estiveram aqui defendendo o nosso projeto de forma veemente, conseguiram fazer com que houvesse um pouco mais de entendimento em relação ao mérito do nosso projeto, que é a questão da questão do respeito às religiões. Eu sempre deixo muito claro aqui que, embora eu seja uma pessoa ligada à religião de matriz africana, eu respeito absolutamente toda e qualquer religião. Então a gente precisa entender, e eu agora estou entendendo muito mais de vida e de respeito, porque acabei de perder a principal razão da minha vida, que era a minha mãe. Então é o seguinte, eu talvez não seja mais uma pessoa tão, sabe, agressiva, por que não dizer assim? Às vezes eu também agrido as pessoas, porque não concordo com pontos de vista, enfim, mas cheguei à conclusão de que isso tudo é inútil, porque a vida, ela faz assim, vai embora, a gente fica aqui, e é uma coisa que vai acontecer com todos nós, mas talvez eu não estivesse preparada para essa perda. Portanto, eu quero mais uma vez agradecer todas as condolências que recebi de deputados de todos os partidos dessa casa, mas quero agradecer principalmente aqueles que me defenderam na minha situação parlamentar, porque quando a gente está ausente, é que a gente vê quem é realmente nosso amigo, nosso companheiro, nossa companheira. Agradecer a deputada Marcia ali, que está aqui presente, e dizer que nós, dos partidos progressistas, sabemos por que lutamos e para quem lutamos, sabemos as demandas que nós atendemos. Eu estou abalada nesse momento, mas podem ter certeza de que a nossa luta vai continuar, porque o espírito da dona Leste de São Brandão é um espírito muito iluminado, e ela tinha muito orgulho de ter uma filha parlamentar em São Paulo, embora carioca de Madureira, mas que defende o social, que é a favor da diversidade, que sempre foi contra todo tipo de preconceito. Então, essa sabedoria, eu tenho que agradecer a ela, e volto a agradecer aos deputados e deputadas que defenderam aqui as minhas questões durante a minha ausência. Agradecer também a todas as assessorias pela companhia, pela solidariedade, pela lealdade à nossa história. Muito obrigada, que Deus abençoe e proteja a todos. Obrigado, senhor presidente, perdoe o passar do tempo.